Os autores verdadeiros, os autores materiais que não devem estar aí, ou pelo menos devem estar um ou dois, e a Valeria não. Os autores morais, o senhor governador, o ministro, o antigo ministro do interior, não sei o que é feito dele, essa gente toda, não sei, não se fala e não existem, e eu acho que qualquer estrutura, e estrutura a nível do Estado, nenhum subordinado toma uma decisão como esta de assassinar duas pessoas sem um consentimento superior e hierárquico. Devia-se mostrar mais seriedade e chamar a julgamento de mais pessoas. O processo devia carregar mais ainda do que está a acontecer agora. Até hoje não se sabe dos corpos de Camulim e Cassul, e isso inquieta não só os familiares deles, como também a sociedade angolana no geral. Esta é uma das coisas que o senhor Banza espera vir a saber no final deste julgamento? Na verdade, quando começou o processo, haviam apenas feito uma promessa de análise.